Olá, amores, a paz e o Senhor a todos. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal. Como já viram no título do vídeo, estão vendo aqui na mesa. A pessoa está muito ansiosa, não aguentou esperar, então eu já vim trazer com antecedência para vocês hoje uma opção de mesa posta aqui de Páscoa, tá, gente? Tanto para um lanche da tarde, como para um café da manhã, para um café da tarde, enfim, vai da sua necessidade, da sua vontade, do que você preferir fazer na sua casa, certo? Então, amores, vou falar tudo direitinho aqui para vocês, não vou aparecer no vídeo porque a pessoa não está muito bem organizada, arrumada para aparecer, mas vou falando para vocês como vai ser. Vai ser um vídeo bem rapidinho, só que eu estou muito ansiosa para mostrar essa mesinha aqui para vocês, certo? Aqui o que eu for querendo mudar, eu vou mostrando para vocês, se eu acrescentar mais alguma coisa ou tirar, eu vou falando para vocês também. Mas por que eu resolvi montar essa mesa? Porque simplesmente eu fiz esse bolinho aqui, é um bolo de trigo, ficou muito fofinho. E aí a pessoa já pensa logo em montar uma mesinha, então por isso a culpa de eu vir fazer esse vídeo é esse bolo. Então é isso, gente. Eu vou estar usando hoje esse suplá aqui, gente, olha que coisa mais linda, é um crochê mesclado. Foi minha mãe de coração que fez, certo? Feito para quatro lugares, então eu vou montar uma mesa como se fosse para quatro lugares, mas aqui no momento só está eu e Raíssa, a Maridão está trabalhando. Então nós duas, vai lanchar, eu deixo a mesinha montada porque quando ele chegar eu só faço servir ele também, tá? Então como vai ser para ilustrar, vou usar esses quatro, quatro guardanapos brancos, que também tem esse biquinho de crochê que foi minha mãe que fez. Os talheres em inox, certo, gente? Aqui tem alguns ovinhos para decorar, tem esse arranjinho, tem esse coelhinho aqui. Esses daqui, os coelhinhos no palito eu cortei para poder ficar melhor para adaptar na mesa. E uma dica super válida, bem bacana, esse porta guardanapo foi o mesmo que fiz, já mostrei várias vezes aqui em vídeo de comprinhas, né? Eu comprei essas orelhinhas nessas casas de miçanga, comprei os pompões e aí colei a orelhinha na argola, que também comprei nessas casas que vêm de miçanga e colei o pompom em cima. Gente, olha que charme que fica aí você fazer seu próprio porta guardanapo, achei que ficou muito lindo. E já foi nessa intenção para combinar com as cores que tem aqui nesse supply. Então eu fiz dois azuis e dois no rosa. Olha que delicadeza, gente. Muito fofinho, feito uma pelúcia aqui, é bem macio. Gente, vocês verem assim, minha unha não é sujeira, tá? Minhas unhas, elas estão ainda um pouco adoentadas nas pontas, né? Mas já está saindo, já está ficando bem melhor. Então, às vezes nos vídeos eu percebo quando estou assistindo que fica bem aparente, mas não é sujeira, tá certo? Então vai ser essas quatro argolas aqui super fofa, essas cestinhas, esse buchinho aqui e essa tábua aqui, esse tronco de madeira, que também tem vídeo de comprinhas, para estar fazendo centro de mesa. Quatro taças aqui, certo? Para tomar um suco ou água, enfim. Aqui tem quatro pratos para a sobremesa da linha Wolf e os quatro pires. Esqueci de pegar as xícaras, mas já já eu pego e vou montando aqui e vou falando tudinho para vocês como que vai ser essa mesa de hoje. Bora para o vídeo. Bom, tá, amores? Não vai ser um vídeo muito elaborado, não. Vou focar mais na mesinha, mas aqui eu vou colocar uns nuggets, umas coxinhas aqui para assar também, para estar fazendo esse lanche. E aqui também tem uns pães de queijo, que eu vou estar colocando esses pães de queijo aqui também para assar. Gosto bastante desse forno de Minas, esses pães de queijo aqui, muito gostoso. Então vai ser isso, gente. Bora acompanhando. Vou passar um cafezinho, colocar um suco, colocar as coisinhas na mesa. Tchau, tchau, tchau. Então, amores, aqui mais uma mesinha montada e eu estou muito feliz. Acho que ficou muito delicadinho. Espero que vocês também gostem, gente, com dicas bem acessíveis, que dá para a gente mesmo fazer o nosso porta guardanapo. Fiquei encantada, gente, com o resultado. Olha que fofurice que ficou. Muito baratinho, gente. Essas orelhinhas aqui, se eu não me engano, foram R$1,00, foi R$1,50. Então, assim, vale muito a pena. Mostrei em vídeos de comprinhas, como eu falei. E amei o resultado, certo? Tudo aqui foi separado. Comprei as orelhinhas, o pompom, as argolas em acrílico. E deu todo um charme para essa mesa, com a combinação que eu queria, com as cores que eu queria realmente. E aqui no suplá, que no caso é um jogo americano, certo? Ficou assim dessa forma. O prato de sobremesa com o pires e a xícara, com a alça para o lado direito. Os talheres, né? Posicionado no lugar correto, que a faca é do lado direito. Com o corte para dentro, o garfo do lado esquerdo. Eu ainda não tenho. Na verdade, né? Já providenciei meus talheres para sobremesa. Mas no momento, enquanto não tenho, eu estou usando esses normal mesmo. Então, por isso que fica um pouco desproporcional, porque os talheres normal. Eu tenho garfo, mas como eu sempre falo, se eu fosse colocar o garfo aqui, ficar muito pequeno. Bem diferente do tamanho da faca. Então, eu prefiro usar os dois tamanhos iguais do que usar um de cada, certo, gente? Mas olha que delicadeza. Ficou muito lindo. Essa taça aqui também ficou muito elegante. Eu coloquei um... Esses protetor aqui, gente, que é um porta-copo de papel, que é bem baratinho, vem nessas casas de embalagem. Então, eu gosto de ter, porque dá um destaque para a peça, dá um destaque na mesa, protege também, evita de estar arranhando. Então, eu coloquei aqui na taça, acho que trouxe todo um charme também, um destaque para a taça. Aqui desse outro lado, eu mesclei. Um lado ficou azul, um lado ficou rosa. Do outro lado, da mesma forma, tá, gente? As posições aqui dos talheres. E aqui ficou o centro assim, né? Eu achei que poderia mudar alguma coisa, mas, enfim, vai ter muitas outras mesas temáticas ainda da Páscoa. Mas lembrando que eu vou trazer o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, tá, gente? Isso aqui eu quis trazer porque a Raíssa também gosta desse universo lúdico, né? Dos coelhinhos, dos ovinhos. Então, eu quis trazer por isso também. Mas aqui ficou o centro. Aqui eu coloquei essa cestinha com alguns ovos dourados. Aqui eu diminuí, como eu falei, o palito para poder eles ficarem bem juntinhos um do outro. Para também conseguir ter um tamanho bom para esse buchinho aqui verde. Aqui as lavandinhas. Coloquei esse ovinho aqui no meio também. O restante dos ovos eu vou colocar quando eu botar as outras peças aqui de servir, tá, gente? Mas eu amei o resultado, gente. Tô encantada. O que é que vocês acharam? Gostaram? Vocês fariam na casa de vocês? Enfim, comenta aqui para mim que eu sabia, tá, gente? Então, é isso. Então, amores, vamos finalizar o nosso maná do céu de hoje. Tô muito satisfeita e já preparadíssima para sentar aqui à mesa com a minha filha e me deliciar aqui com essas delicinhas aqui, que é tudo muito simples. Mas quando a gente faz com amor, a gente fica feliz demais. Então, gente, aqui é a mesa. Vocês já viram, né, como eu tinha montado. E aqui eu dividi assim, ó, gente. Eu peguei essa tábua aqui, que é uma tábua petisqueira mesmo. Então, coloquei aqui, ó, gente, essa travessa. Então, de repente, se você tiver essa travessa aqui, essa tábua, essas petisqueiras aqui, essas petisqueiras oval da linha Wolf, dá super certo aqui, tá? Então, aqui eu coloquei algumas coxinhas, nuggets, pão de queijo, aqui tem Nutella, requeijão e geléia de morango, gente. Muito gostosa, mas aí eu tirei muito em cima da hora, da geladeira. Então, ela tá um pouco consistente, mas ela vai ficando mais molinha, certo? Aqui eu coloquei alguns pães. Aqui nesse daqui, gente, eu coloquei nesse coelhinho aqui super fofo. Coloquei alguns pães de queijo também. Olha como ficou charmoso. Aqui desse lado eu coloquei mais um ovinho aqui na ponta, ó, por baixo, tá vendo? Aqui nessa cestinha, olha só que miniatura, coloquei mais um pãozinho de queijo. Aqui tá o bolo que eu vou partir pra vocês, tá muito fofinho. Aqui tá o suco. Aqui sempre tem mosca, gente, hein? Infelizmente, nunca vi um lugar pra ter tanta mosca feita aqui no Nordeste. Então, a gente tem que tá protegendo assim, né? E até mesmo quando não coloco, mas a gente sempre senta assim. Assim que termina de gravar os vídeos, a gente já senta à mesa pra comer, certo? Aqui tem o meu cafezinho que não pode faltar. E já tá tudo pronto aqui pra eu me sentar aqui com a minha filha e me deliciar, gente. E vocês gostaram do resultado? Eu amei, tá, gente? Amei mesmo. Tem que tá abanando pra não deixar as coisas pausando aqui. Aqui, como eu mostrei pra vocês, essa cestinha é aquela que eu comprei que tem o forrinho xadrez. Então, eu peguei um guardanapo de tecido e forrei aqui, ó. Tirei a capinha pra não ficar colorido, que não tá nada, que não tá combinando. Coloquei um guardanapo pra combinar melhor. E no mais é isso, amores. Espero que vocês também tenham gostado. Cheirão no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, gente. Eu tô devendo pra vocês, né? Os beijinhos, tá? Mas, é como eu falei, eu tava meio adodói no vídeo anterior, né? Meio adoentada um pouco. A gripe me pegou novamente. Mas, se Deus quiser, nos próximos vídeos eu vou tá atualizando tudo certinho, tá, gente? É assim mesmo, faz parte. Agora, eu vou cortar esse bolo, gente, que tá muito fofinho, tá? Muito fofinho. É um bolo de trigo. Que eu fiz mais porque também meu esposo ama. Então, eu não posso fazer, né, gente? Só um bolo aqui. É. Só bolo com cobertura, né? Tem que fazer o gosto do maridão também. Então, deixa eu pegar aqui. Minhas mãos tá limpas. Eu vou espetar aqui mesmo pra poder ter um apoio melhor. Mas, olha só, gente. É muito fofinho esse bolo. Poucos ingredientes. E fica muito gostoso pra um lanche da tarde. E, gente, ele tá mais amareladinho assim, parecendo de cenoura, mas é de trigo, tá? É porque eu usei ovos de capoeira, certo? Então, por isso ele fica mais amareladinho, certo? Que são os ovos aqui que a mãe do meu esposo, ela cria galinha de capoeira. Então, sempre eu tô comprando bandejas de ovos de capoeira, que é bem saudável, né? Então, é isso, amores. Deixa eu experimentar aqui. Pra vocês perceberem a delícia. Olha só, gente. Bem fofinho. Não é ressecado. Muito gostoso. Uma benção. Então, amores, é esse tal vídeo. Olha só. Que fofurice, Viviane. Fofurento, né? E se preparem que vai vir mesas mais lindíssimas ainda aqui pra vocês, tá, gente? Então, é isso. Cheirando o coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.